Os Gnus medem de 1,50 a 2 metros de comprimento, a que se acrescentam de 40 a 50 centímetros de cauda. Sua altura no garrote pode atingir 1,30 metros, pesando os machos adultos entre 230 e 275 quilos. Seu habitat compreende as planícies gramadas e florestas abertas da África Central, Austral e Oriental, particularmente o Serengeti na Tanzânia e no Quênia. Eles viajam em grandes rebanhos e são ativos dia e noite, pastando constantemente. Sua migração espetacular para o norte, em busca de pastagens, é ditada pelos padrões climáticos, mas geralmente ocorre em maio ou junho. É considerado um dos maiores espetáculos da vida selvagem da Terra, envolvendo até 1,5 milhões de Gnus, bem como centenas de milhares de outros animais, incluindo zebras e gazelas. O início da época de acasalamento, chamado de rotina, está ligado à lua cheia. Os machos territoriais, no entanto, estão constantemente preparados para acasalar. Ao longo da época de acasalamento, aglomerados reprodutores de cerca de 150 Gnus se formam dentro dos rebanhos maiores. Três ou quatro anos, eles estão prontos para acasalar com as fêmeas. Nesses agrupamentos, cinco ou seis dos touros mais dominantes criam e guardam territórios pelos quais as fêmeas caminham. Os touros fazem um show galopando em torno de suas fêmeas. Aquela que aderia ao grupo irá acasalar com eles. Até 500 mil bezerros nascem em fevereiro e março de cada ano, no início da estação chuvosa. Os bezerros aprendem a andar poucos minutos após o nascimento. E em poucos dias são capazes de acompanhar o rebanho. Os Gnus podem viver até os 20 anos de idade. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.